Música Oi gente Kevin, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de Mundo Mágico E eu estou aqui junto com o Gian Oi pessoal, tudo certo Gian aqui? Oi E bom galera, no último episódio eu e o Gian fomos atrás, você lembra daquela dungeon? Ah me lembro, aquela dungeon, aquela lá que estava lá Sim, aquela lá que estava lá, aquela, aquela Aquela, tô ligado, você ganha toda a vida Aquela ali Gian Oh, não me diga Exatamente mano, exatamente E naquela dungeon Oh, não deixei tu voltar Você me bugou velho Relaxa Deus, pode entrar Pronto, consegui Meu Deus Tá, então galera, no último episódio a gente foi numa dungeon A gente desceu lá todas as escadas e chegamos em um lugar Porém, o que aconteceu? Eu estava sem o mod, exatamente Eu não sei como, mas eu consegui entrar no servidor sem o modpack Por isso que tinha algumas coisas que estavam aparecendo pro Gian E pra mim não Graças a Deus a gente conseguiu entrar e tipo assim, não bugou o mapa Tá tudo certinho, deu tudo certo, tá ligado? Uhul Uhul Você vai passar sem wall, tu não rouba meu wall Uhul Tá, tá bom, tá bom Então galera, é o seguinte Eu tirei tudo aqui do meu inventário Porque eu deixei tudo aqui nos baús Eu peguei muita coisa Então, com as coisas que eu peguei Eu peguei, por exemplo Coisa aqui importante que eu peguei Que eu queria mostrar pra vocês Olha isso Que tu pegou e eu não sei bem que tu pegou Isso aí não é do Michael Azalsky? Isso daqui é do Monstros S.A., exatamente Sim É um bagulho de susto Uhul Não estou ligado É um toque de susto Caraca, meu Deus, Michael Azalsky Michael Azalsky A gente podia pegar o Michael Azalsky e deixar preso Que? A gente podia pegar o Michael Azalsky e deixar preso aqui dentro de casa A gente vai ter um Michael Azalsky dentro de casa Aqueles dois trouxos Então, galera A gente queria mostrar algumas coisas que eu peguei aqui Peguei Rubi Peguei Dragon Tipo, Teeny Dragon Scale Ou seja, com alguns desses daqui dá pra gente fazer um Dragon Scale Eu também peguei o Mickey Ori Que dá pra gente fazer Já já eu mostro pra vocês Peguei isso daqui, ó Incredible Essence Que com isso daqui dá pra gente fazer Algumas armaduras dos Invenc... Como que chama isso daqui? Incríveis Incríveis Incríveis, isso aí Invencíveis Ah, não, não falei nada Não falei nada E também pegamos esse Ice Ingot Com esse Ice Ingot, galera O que que dá pra gente fazer? Dá pra gente fazer uma picareta muito louca, velho Eu queria mostrar pra vocês Sério? Aham Aqui, ó Picareta do Frozen, exatamente É só colocar uma picareta de Iron no meio E colocar esse Ice Ingot em volta Vira uma picareta muito boa Também tem o Frozen Sword E também dá pra fazer Mickey Sword E Mickey Pickaxe, beleza? E a gente pegou aqui exatamente isso daqui, ó Que foi o Mickey Ori, beleza? Então o que que a gente ia fazer nesse episódio, Jean? Primeiro de tudo Primeiro de tudo Nós vamos pegar Esse Mickey Ori Mike, velho Que que eu tô falando, Mike? Mickey Azowski? Mickey Azowski E colocar aqui na fornalha Por quê, Jean? Por quê? Sim Não sei Porque com isso dá pra gente fazer As coisas do Jean, tá bom? Porque você que vai ser Você que vai ganhar a coisa do Mickey, hein, Jean? Então Então quer dizer que Toda vez que eu utilizar alguma coisa do Mickey A minha voz vai mudar? Não Não, Jean Não Já era, Bibi Já era Se tu me der isso Tu já sabe o que que vai rolar Ah, Jean Eu não acredito, velho Sério é isso? Ô, Mickey Azowski Vai combinar o Mungo Tá, você não tem nada Você não tem nada de Mickey Por enquanto, Jean Então você não pode fazer essa voz O Mickey tá no meu coração Ah Bom, Jean Acabei de fazer, então Duas espadas do Mickey Então toma aqui uma pra você Meu Deus Meu Deus Mickey Azowski Toma essa, toma essa Meu Deus, vai me matar, velho Deixa eu testar Deixa eu testar A ver se é boa Morri Socorro Pra quem pegar Boa É legalzinha a espada É legal pra se ter Pra conhecer Caraca, meu cabelo tá muito zoado hoje Então, vamos lá, Jean Mas não é só a espada do Mickey Que a gente tem que fazer O que foi isso? Hã? Tu ouviu esse barulho? Não Nossa, Minecraft O teu volume tá bom? Meu Deus Sai do servidor Já entramos de novo, galera Beleza, galera Voltamos, mano Eu tinha desconectado Não sei porquê Mas ok Vamos lá É porque é a Bibi Ai, vocês não viram Mas eu já mudei Todo esse chão aqui Demorou, velho Demorou pra caramba Eu ajudei pra caramba Vamos lá, Jean Eu sei que dá pra gente fazer Uma espada E uma picareta Disso daqui Eu queria saber Se dá pra gente Ter outras coisas Com Ice Ingot Não sei Não sei Tu nem viu Tu nem falou da mencinha diferente Que feio Nem repara Nem reparou Tô bolado Deixa eu só ver uma coisa aqui Deixa eu ver se a gente consegue Ter outras coisas com esse bagulho de Ice Olha só Dá pra gente fazer Um Frozen Block Um Uma espada E uma picareta E um Frozen Wand Caraca, dá pra gente fazer uma varinha Velho Caraca, tem padrinhos mágicos aqui? Deve ter, na moral Padrinhos mágicos O time é um garoto bom Eu sempre quero aturar Pai e a mãe Eu vi que eles querem Só na trana Eu não ganhei Então Para, para, para Seus padrinhos lá Os peixinhos Seus peixinhos lá Já realiza Eles são seus padrinhos Padrinhos mágicos Padrinhos, padrinhos mágicos Eu não lembro Acabou, Jéssica? Desculpa Já acabei, já acabei Então, bom, Gia Vamos fazer uma picareta E também Uma Uma espada De Desse bagulhinho aqui, velho Deixa eu ver se eu consigo fazer Não, eu vou fazer uma espada nova E uma picareta nova Porque eu sou vida louca Meu Deus Tu não vai acreditar que eu tô vendo? O que, Gia? É um bicho tão estranho Ele é meio azul Com um sorrisão Tu conhece? Vem, vem Dá tempo em mim Dá tempo em mim Pera aí, deixa eu fazer A picareta aqui Para os dois Tá bom, pode fazer Eu deixo Aqui E aqui Olha só Nós temos duas picaretas Do Frozen Let it go Let it go Let it go Can't hold you back anymore Olha esse bicho Gia, toma aqui Deixa eu ver essa picareta Let it go Desculpa Que bicho é esse? Eu não sei Ele tem um biscoito na mão Ah, esse bicho aqui É daquele É daquele Daquele desenho Hum Qual que é o nome, cara? Não achei Eu vou descobrir isso agora Ai, que susto Ele dropou um cookie Tu matou ele Ai, deixa eu comer Que bicho era aquele, cara? Eu não sei Eu sei que tu matou um bichinho do bem Ou seja, tu é uma assassina De bichinhos do bem Olha, meu Deus Meu Deus Fiquei drogado, Gia Deixa eu experimentar Caraca, eu fiquei com speed, haste, strange, health Caraca Gia Caraca, que biscoito é esse? Ah, esse biscoito é Só pra testar, desculpa Ah, não, Bibi Tu não fez isso comigo Isso é guerra Gia, 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 Gia Biscoitinho me deixou muito louco, velho Gia Não, Bibi Ah, não, Bibi Deixa eu ver com a mão Deixa eu ver com a mão Deixa eu ver com a mão Não, com a mão também já é forçar demais a barra Sai, otário Ah, Gia Sério isso? Eu tô aprendendo Opa, Bibi Parece que o jogo virou Consegui? Ah Meu Deus O Kuki me deixou muito louco, velho Ah, acabou Acabou não Usei mais uma Ah, não Mais uma, mais uma Ah, acabou meu poder Acabou meu poder Acabou meu poder, Gia Não Mentira, você não vai tomar o poder Não, 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 Gia, não use isso A gente tem que usar em momentos especiais Tá, em momentos especiais Tipo Só tosca Meu Deus, mano Que top, caraca Vem cá, rapidinho, Bibi Vem cá, vem cá Rapidinho Me segue, me segue Deixa eu ver Deixa eu ver Uma pergunta Uma perguntinha A senhorita consegue ver isto? Um passarinho amarelo aqui? Não Tem um passarinho amarelo aqui Ó, matei Fez um barulho, não fez? Eu só consegui ver a pena Eu ouvi o barulho Só que eu não ouvi o bicho É porque Não sei, então Tem alguma coisa bugada Enfim Tem uma coisa aí errada Mas de boa Vamos testar a nossa picareta? Eu vou testar o biscoito Tô muito afim de testar o biscoito Não, biscoito não Gia, biscoito Gia Acalme-se Deixa eu ver qual a diferença É um pouquinho mais rápida Que a de Deixa eu ver se ela é Pera, pera Já sei como ver se ela é boa Quanto o coração tirou? Pera aí, faz de novo Tá Ó, picareta de gelo Do Frozen Let it go Tirou Um coração e meio Yes Calma, tô fazendo as contas ainda Sai Ah não, Gia Ah, só Tá, eu acho que foi um coração e meio Gia Você bugou o spawn, cara Agora eu tô sendo teleportado Você tinha colocado bem no spawn o bagulho Tá ligado? É pra eu tá aprendendo a mexer com o Mitsu Ó, tá ficando de noite já Gia Vamos voltar pra casa Vamos voltar pra casa Casa sem teto? Quê? Casa sem teto? Desculpa, cara Mas Casa sem teto, entendeu? A gente tem uma casa Porém a gente é sem teto Ah, Bibi Vamos, Gia Vamos fazer uma cama Pera aí Eu acho que a gente já tem cama Não tem? Eu tenho uma cama minha aqui Tu tem a tua? Não, eu não tenho cama Relaxa, relaxa Que é só a gente procurar umas Eu sempre tenho ovelhas Já volto Ovelhas Gia É Eu tenho uma ideia melhor Ah, eu tenho duas lãs Se tu tiver mais uma Tá feita, Bibi Ah, acho que deve ter uma lá Deve ter uma lá Não, eu tenho quatro lãs Já tá feita, na verdade Quatro lãs? Boa Então faz uma cama pra mim Por favor E aí com essa cama Nós podemos dormir Vamos lá Não, só vou fazer cama pra ti Não? Não Não pediu com carinho Só lixo Que chato você, hein? Chora? Agora eu tenho duas camas E vou dormir nela junto Ah, sai aqui, Bibi Nossa, eu já fui melhor, hein? Sai aqui, ô Não Roubei tua cama Chora pra mim, Jair Não roubou minha cama Roubei Ah, não Portal, gente Portal na lua Só chora Ué, porque eu não dei de dormir O que você tá fazendo, mano? Nada Cê tá dormindo? Não Pera que eu botei um portal na lua Relaxa Ai, caraca O bloco sai voando Gê, para com isso, mano Você vai destruir a nossa casa Eu fiz um bloco voar Não sei se tu viu Gê Dorme Muito bem, Gê Deixa eu mostrar o bloco que eu fiz voar Pra esse bloco sair de algum lugar Não sei de qual parte Mas eu fiz esse bloco voar Não A morte do bloco A morte do Gê também Ó, agora a gente tem esse papel de nossa casa Sai, Gê Cê acha que você consegue? Sai, Gê Não, não, não Gê não ouse a mexer com esse cookie, Gê Não, não, Gê Time, time Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigada a todo mundo que assistiu Se você gostou, deixa o like, favorito Se inscreve no canal, que é muito importante E se inscreve no canal do Gê Que vai estar aí na descrição E é isso aí Um beijão a vocês e Valeu